A Graça e a Paz Avançando o conhecimento do amor de Deus Se conservar a dulce comunhão com Cristo De a qual podeis desfrutar Com a sensibilidade de uma fé humilde Pede ao Senhor que abra o vosso entendimento Para que podais discernir e apreciar as preciosas coisas que há em sua palavra Assim, crescereis na Graça Crescereis em uma fé sencilla e confiada Asegurar de que a vossa vida espiritual não se empobrece Não se enferma e não se faz ineficaz Há muitos que precisam das palavras e o exemplo de um cristiano A debilidade e a decisão provocam os assaltos do inimigo E qualquer que deixe de crescer espiritualmente no conhecimento da verdade e da justiça Com frequência será vencido pelo inimigo A fé renuína sempre obra por o amor Quando contemplar o cavalo Não deve ser para tranquilizar a vossa alma e o cumprimento do dever Nem preparar-vos para dormir Se não para criar fé em Jesus Para criar fé em Jesus Fé que há de obrar purificando o alma do cieno do egoísmo Quando nos aferremos de Cristo por fé Nossa obra recém começa Todo homem tem hábitos corrompidos e pecaminosos Que deve ser vencido por meio de uma luta vigorosa A cada alma se lhe requer equilibrar o combate da fé Se alguém é seguidor de Cristo Não pode usar um linguagem áspero Não pode estar cheio de pomposidade e estima própria Não pode ser despótico Nem usar palavras duras de censura e condenação Que a fé, como a palmera Introduzca seus penetrantes raízes por debaixo do visível Para obter o refrigério espiritual De as fontes vives da graça e da misericórdia de Deus Há uma fonte de água que surge para a vida eterna Deveis obter a vossa vida desta fonte oculta Se vos despojais de egoísmo E fortaleceis vossa alma Mediante constante comunhão com Deus Podeis promover a felicidade De todos aqueles que se relacionam com vós outros Amém? Que Deus nos bendiga a cada dia Agora todos amanhã para o nosso seguinte encontro